Rio de Janeiro não dá tempo de mais nada, só de eu desejar feliz aniversário para o Gabriel, fazendo 25 anos, nosso coordenador. Aê garoto, parabéns, grande Gabriel. Vem chegando o Jornal da Record, logo depois a Bíblia e ainda hoje, quando chama o coração, além de outros programas maravilhosos. Fique na Record, tchau gente, boa noite.